Vamos, então, continuar o nosso curso de computação quântica apresentando agora um dos resultados fundamentais que é o Teorendo Limear em inglês, Fresh Old Teorendo Em bom português se trata de computação quântica tolerante a falhas com taxa de erro constante Esse trabalho foi produzido em 1997 como eu já falei, inclusive pela Dorit Aharonov e pelo Michael Ben-Or Ambos israelenses O Michael era o supervisor da Dorit no seu doutorado E esse trabalho foi publicado logo após aqueles resultados que a gente já mostrou do Peter Shaw em 1994 em 1996 e foi escrito, na verdade, em 1997 Mas, devido à grande importância dele e a uma série de revisões que os autores tiveram que fazer até para o resultado ficar mais rigoroso O artigo só foi publicado em 2008 Levou, na verdade, mais de 10 anos sendo aperfeiçoado sendo aprimorado Mas hoje é um texto tido como definitivo Eu vou ler um resumo aqui um resumo do resumo sobre o que é esse artigo Ele mostra que a computação quântica pode ser feita com tolerância a falhas contra erros e imprecisões quando a probabilidade de um erro em um qubit ou em uma porta são as duas fontes de erro é menor do que um certo valor constante que é chamado de eta índice E O Sean já tinha escrito alguma coisa a respeito em 1996 Mas sem se demonstrar e ainda com suposições não muito aceitáveis fisicamente Então, esse modelo que consta aqui nesse artigo ele vale, no caso de um ruído local muito geral incluir erros probabilísticos inclui decoerência lembrando que a decoerência é a quebra do emaranhamento inclui amortecimento de amplitude do sinal despolarização no caso de se lidar com qubits polarizados como são os fótons, por exemplo e imprecisões sistemáticas nas portas além disso se permite as correlações com decaimento exponencial entre os erros tanto no espaço quanto no tempo essa computação ela pode ser realizada em qualquer conjunto universal de portas a gente sabe que existe mais de um os conjuntos universais de portas quânticas são vários não e esse resultado esse resultado vale também para partículas quânticas com uma probabilidade não um peso um número de estados é maior do que dois ou seja sendo dois estados um qubit nesse caso são chamados de p qubits e também é generalizado para o caso de computadores quânticos unidimensionais ou interações apenas com divisões ou as próximas não são necessárias medidas ou operações clássicas durante a computação quântica são operações e medidas estritamente quânticas com esse panorama com essa com essa base com esse fundo foi estimado um limiar de 10 a menos 6 para aquela taxa de erro constante no melhor caso como eu disse esse artigo já tem mais de 10 anos na verdade o artigo original é de 97 então já tem 14 anos 14 para 15 anos então essa taxa já foi já foi melhorada as considerações do artigo são fundamentais mas serviram de base para outras outros cálculos então hoje se lida com um teta uma taxa constante da ordem de 10 a menos 3 por esse motivo e também por causa do fato de que o artigo se estende por 77 páginas eu não vou me demorar muito em detalhes só queria chamar atenção que eles usaram um código de correção de erros quânticos um código de Keck que eles simbolizaram com Keckc que é o de Calderbank Schorstern o conhecido CSN que são códigos polinomiais é uma coisa especial de códigos de correção de correção quântica de erros e aprimoraram o resultado do CSS a versão de mais gerais generalizada aí tem detalhes bastante técnicos com as respectivas referências e esse artigo ele é autossuficiente em grande parte independente ele não praticamente não se cita fontes ele usa resultados já conhecidos e fornecem provas mais simples de serem aceitas de serem verificadas e mais eles fornecem provas completas da universalidade dos conjuntos de portas usadas nesse artigo faltavam no artigo de só de 96 resumindo a apresentação deles este artigo fornece uma prova independente completa da computação quântica universal tolerante a falhas na presença de um ruído local que é apenas a questão histórica que eu já falei já me referi a ela agora vamos apresentar um pouquinho do que vem a ser a correção quântica de Ios como eu já disse é um dos achados mais importantes da computação quântica talvez seja o achado mais importante porque extrapola a mera computação quântica a gente vai ver ao final do curso como é que como é que há indícios né de que a própria natureza utilize a correção quântica de Ios evidentemente sem a gente conseguir detectar como isso é feito né mas partindo do princípio de que a natureza é quântica né em última análise após o Big Bang só havia partículas quânticas das quais foram se formando depois os madros da matéria em suma mas a própria origem do universo é quântico então a própria origem da gravidade é quântica então não é difícil imaginar que a correção quântica de Ios desempenhe desde o início próprio início do universo um papel digamos assim um papel até corretivo realmente né de indicar quais seriam as melhores estruturas quânticas depois resultantes delas né e assim por diante agora de onde vem inicialmente o estudo da correção quântica de Ios tudo ruído né desde da computação clássica o ruído é sempre empecilho sempre foi empecilho na comunicação clássica por exemplo os componentes nos processadores de modem tiveram que ser construídos de forma extremamente confiável e o modem ele transmite uma quantidade enorme de informação em muito pouco tempo então os erros devem ser reduzidos ao mínimo e tipicamente uma taxa de falha na comunicação clássica através de modem é de um erro em 10 a 17 operações né a gente viu que no caso quântico é muito muito maior do que isso mas há sistemas específicos né que continuam a sofrer do problema de ruído e as soluções clássicas né não param de ser construídos óleos clássicos de correção de erros e um equipamento típico né que faz uso dessas correções de erro clássico são os leitores de CD leitores de CD eles estão permanentemente corrigindo erros de ruído na transmissão do som através da leitura das trilhas do CD evidentemente essas técnicas evoluirão muito são muito complicadas não dá pra gente esmiuçar em poucas linhas né em poucas páginas até mas o princípio básico é é o mesmo você tem que codificar a mensagem que vai ser transmitida né protegendo a do ruído adicionando algumas informações redundantes porque mesmo que o ruído destrua algumas das informações algumas delas sejam corrompidas né haverá sempre uma redundância suficiente na mensagem para que quando chegar ao seu destino né se possa recuperar essa mensagem decodificando então a chave é essa codificar a mensagem da emissão e decodificar a mensagem da recepção por exemplo mais simples né vamos enviar um bit de um local ao outro através de um canal de comunicação clássico um ruído o efeito do ruído no canal é flipar o bit virar né o bit por exemplo seria zero virar um e a probabilidade disso acontecer é maior do que zero e a probabilidade de ele ser enviado sem erro evidentemente será 1 menos p esse é um canal é o canal mais simples possível clássico né é conhecido como canal simétrico binário um meio simples de proteger o bit contra os efeitos do ruído no canal semento binário é substituir o bit com três cópias de cimeiro se é o bit zero a gente transmite três zeros se é bit um a gente transmite três uns evidentemente essa codificação né exige que você considere essas sequências como a forma lógica daqueles bits físicos né então esse é um zero lógico e esse é um lógico no final do receptor do canal são recebidos três bits e quem já recebe tem que decidir qual era o valor do bit original se a saída do canal foi por exemplo 001 desde que a probabilidade p de um um bit flip bit flip é a inversão do bit não seja muito alta é muito provável que o terceiro bit tenha sido flipado pelo ruído do canal e que o bit que foi enviado foi o zero esse tipo de codificação é chamado de votação majoritária e foi proposta nos anos 30 40 ainda pelo John von Neumann essa votação majoritária diz o que se a saída decodificada do canal é o valor que aparece mais vezes na saída real do canal qualquer que seja 01 a votação majoritária vai optar pelo valor majoritário se foi 100 ela opta por 0 se for 110 ela opta por 1 evidentemente essa decodificação falha se dois ou mais dos bits envolvidos foram flipados e aí ela vai indicar exatamente o contrário do correto procurando a probabilidade que dois ou mais bits sejam flipados a gente obtém essa expressão algébrica aqui onde o P é a probabilidade de erro de modo que a probabilidade de erro vai ser se P e se é igual a essa expressão algébrica sem a codificação a probabilidade de um erro seria P apenas de modo que o código torna a transmissão mais confiável desde que a probabilidade de erro seja menor do que P isso ocorre se a gente fizer as continhas falando P por menor que o meio então 0,5 esse tipo de codificação por motivos óbvios é chamado de código de repetição uma técnica semelhante é usada há milênios na própria linguagem quando você ouve alguém que fala uma língua estrangeira e você não entende muito bem só entende parcialmente essa língua estrangeira você pede para a pessoa repetir o que você não entendeu até que aquilo ali forme uma frase que faça sentido é uma repetição no tempo no caso mas é uma repetição evidentemente a partir daí muitas técnicas já foram desenvolvidas né classicamente mas a ideia chave é sempre a mesma adicionar redundância na quantidade suficiente para que a mensagem original seja recuperável depois que o ruído agir sobre a mensagem codificada então vamos ver o que acontece agora se a gente usar kilbits já estamos entrando no terreno da computação quântica e da correção quântica de erro o que é um código bitflip de 3 qubits bom a gente quer proteger os estados quânticos contra os efeitos do ruído então a gente quer usar mais ou menos a mesma ideia clássica né para a correção quântica de erro mas a diferença por isso que não é clássico e não é quântico evidentemente há diferenças importantes entre informações clássicas e informações quânticas as quais a gente tem que prestar atenção e construir novas técnicas que superem as suas possíveis diferenças então logo de cara sem precisar raciocinar muito a gente tem que enfrentar três dificuldades importantes uma o teorema da não clonagem não se pode copiar um estado quântico você não pode duplicar o que o íntimo você não pode duplicar um estado quântico n vezes a mecânica quântica através do teorema da não clonagem através da linearidade da equação de Schrodinger ela veda essa possibilidade outra dificuldade os erros em um quilbit são contínuos se a gente lembrar que um quilbit pode ser representado dentro de uma esfera de Bohr como sendo um vetor que sai do centro da esfera e atinge ou não a superfície dessa esfera a orientação desse vetor é arbitrária contínua os ângulos que ele faz com digamos assim os eixos de simetria o eixo de simetria vertical que liga o polo norte ao polo sul o estado zero ao estado um esse esse vetor esse ângulo que esse vetor faz com esse eixo pode ter uma variação contínua então aparentemente a correção disso é impossível porque você tem que ter uma precisão infinita porque são infinitos os ângulos que um quilbit faz com aquele eixo vertical da esfera de Bohr e um terceiro empecilho aparente é que a medição a medida a medida quântica destrói a informação ela destrói o estado quântico isso não acontece com erros clássicos você lê um quilbit a hora que você quiser um bit aliás você lê um bit a hora que você quiser ele não ele continua a ser zero ou continua a ser um mas um quilbit se você for medir o estado que ele representa ou os estados que ele representa você destrói esses estados então é impossível você recuperar mas depois de muita análise depois de alguns anos de estudo e análise se descobriu que nenhum desses problemas é fatal eles são importantes não se pode deixá-los de lado mas nenhum deles é fatal a gente consegue superar só para dar um exemplo vamos supor que a gente envie quilbits através do canal que deixam os quilbits intocados com aquelas probabilidades 1 menos p e flipa os quilbits com probabilidade p é o mesmo associado que a gente fez com o bit clássico aqui é com erro e aqui é sem erro ou seja o estado psi é levado com probabilidade p ao estado x de psi onde esse x é o operador de Pauli sigma x que representa a componente x do spin operador de Pauli usual esse operador sigma x é exatamente o operador de bit flip é o operador que inverte o bit esse canal então é chamado de canal bit flip a gente pode usar um código bit flip que aparentemente pode proteger que o bit contra os efeitos do ruído desse canal Pauli ou canal bit flip vamos aplicar a mesma técnica de repetição vamos supor que a gente codifica um único estado que o bit a zero mais b um em três que o bit como a zero 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 mais b um um uma maneira conveniente de escrever essa codificação desta forma agora sendo que o bit lógico da ESL indexando o bit o estado zero e o estado um mas notem que isso aqui é uma superposição de dois estados né um circuito capaz de executar essa codificação é esse aqui lembrando que esse sinalzinho aqui indica adição módulo dois então o estado se entra aqui e é adicionando módulo dois ao estado um ou seja há um bit flip de três qubits se a gente quantificar o estado inicial desta forma cada um dos três qubits é passado através de uma cópia independente do canal bit flip daquele canal x né suponho que ocorrer um bit flip em um ou menos dos qubits um ou menos né menos do que um ali é possível mas é só uma expressão ódio existe um procedimento simples de correção de erros em dois estágios pode ser usado para recuperar o estado quântico correto nesse caso aí começa o método realmente de você aplicar a correção quântica de erros a gente precisa de uma síndrome um diagnóstico de erro por que? porque a gente não pode medir os estados quânticos então a gente tem que fazer um diagnóstico medindo que erro ocorreu se é que ocorreu o resultado dessa medição é chamado síndrome de erro no caso do canal bit flip há quatro síndromes de erro possíveis que correspondem a esses quatro operadores de produção P0 P1 P2 e P3 P0 indica que os bits não tem erro o P1 e houve um bit flip no QBit1 houve uma inversão do primeiro bit em ambos os estados tanto aqui quanto aqui terceiro um bit flip no QBit2 o quarto um bit flip no QBit3 vamos supor que um bit flip ocorra no QBit1 de modo que o estado depois corrompido seja esse aqui A100 mais B 0,1 usando aquele operador de projeção aqui a gente vai ver que o valor esperado dele é 1 então o resultado da medição ou seja síndrome do erro será certamente 1 porém disso a medição da síndrome não causa qualquer alteração no estado essa é a grande jogada da síndrome no dia porque você não mede os coeficientes A e B esses coeficientes A e B é que vão definir o estado superposto você mede as componentes do estado superposto mas não o estado em si então você não sabe qual é o estado você não mexeu no estado você só descobriu qual foi o erro a importância da síndrome é exatamente essa você diagnosticar o erro sem medir os estados aí você recupera usando o valor da síndrome de erro se a síndrome for 1 você flipa esse que o bicho novamente e recupera o estado original então as 4 possíveis síndromes de erro o procedimento de recuperação em cada caso são 0 não se faz nada 1 bit flip no primeiro qubit 2 bit flip no segundo qubit e 3 bit flip no terceiro qubit para cada valor da síndrome de erro é fácil ver que o estado original é recuperado e com pensão absoluta uma vez que se sabe qual foi o erro que aconteceu no interior do estado superposto mas não se conhece esse estado superposto porque não se conhece os coeficientes A e B que dão exatamente a configuração desse estado mais uma vez esse procedimento funciona perfeitamente desde que os bits ocorram em um ou menos dos três qubits e vão ver que a probabilidade vai ser a mesma do que no caso clássico né a gente tem que ter um p menor que um meio para que essa técnica dê resultado então a gente não avançou muito né então o bit flip não foi muito interessante não acreditou muita coisa mas por quê? porque na verdade ele utiliza os bits físicos né os bits clássicos mas há um outro um outro código que é o código flip de fase o código flip de fase ele não tem análogo clássico simplesmente porque um bits clássico não tem fase um que o bits é composto de estados quânticos um estado quântico sempre possui uma fase a gente sabe disso na função de onda é definida sempre a menos de uma fase então você pode usar um código de flip de fase em três qubits a gente vai ver então que o código flip de fase em vez de se utilizar o operador x de de pau se usa o operador z de pau o que que ele faz? ele inverte o sinal do estado a zero mais b1 e constrói o estado a zero menos b1 não é equivalente clássico a esse canal de flip de fase claro que os bits clássicos não possuem fase né então já é um ganho a gente já tem uma maneira diferente de transformar o canal então as operações necessárias a correção de erros codificação detecção de erro ou seja a síndrome né e a recuperação são realizadas como se tratasse de um canal bit flip somente com a base diferentes a base agora é mais e menos e não mais a base zero como a gente usou anteriormente é fácil ver que essa base mais e menos em mecânica clássica é a base que a gente utiliza para o spin né o spin é uma grandeza quântica não tem análogo clássico então como se muda de uma base que tem análogo clássico aqui são bits a uma base que não tem análogos clássicos aqui são spins você está em outro mundo já né você está em outra esfera de representação e como é que se acompanha essa mudança de base simplesmente aplicando aquela porta a Radamar e a sua inversa a inversa da Radamar é a própria Radamar a porta da Radamar aplicada duas vezes não produz nenhum efeito é a identidade logo ela é a própria inversa dela mesmo e a porta da Radamar faz essa troca de bases de zero e um para menos mais e menos a porta da Radamar é uma porta estritamente quântica apesar de haver sido descoberta por motivos alheios a mecanica quântica o Radamar descobriu uma transformação aplicada a números inteiros né a especialidade do Radamar era a teoria dos números mas se verificou depois que uma das portas Radamar a mais simples de todas uma das transformações Radamar a mais simples de todas ela corresponde exatamente a uma porta quântica essa porta quântica é que faz essa mudança de base de zero e um para mais e menos nos dois sentidos porque ela é a própria inversa então esse circuito quântico aqui ele representa o flip de fase aqui entra o estado psi entra o estado zero há uma soma módulo 2 entre esses dois estados entra o estado 1 também há uma soma módulo 2 entre psi e 1 e depois em cada saída aqui é aplicada uma vez a porta Radamar que vai fazer aquela mudança do sinal mais para o sinal menos que é exatamente essa mudança de base de representação de zero 1 a mais e menos então a codificação para o canal de flip de fase se faz em duas etapas como está demonstrado aqui se codifica em três qubits isoladamente como se fosse o canal bit flip anterior depois se aplica a porta Radamar para cada qubits a síndrome ou detecção de erros é obtida aplicando-se as medições da mesma forma que antes mas agora associadas às portas Radamar por causa da mudança de base houve uma mudança de base então a gente tem que sair da base de zero 1 e para a base mais e menos mais uma forma de se fazer isso outra forma é medindo esses observáveis vamos dizer aquela componente dizer do espinho de Paul das matrizes de Paul por causa de Radamar aplicado três vezes como está sendo feito aqui o símbolo que se usa é esse vezes aqui indexando superiormente esse nota aqui se você inverter se você aplicar sobre z1 e z2 você vai ter x1 e x2 se aplicar sobre z2 e z3 você vai ter x2 e x3 e a medição desses observáveis x1, x2 e x2, x3 corresponde exatamente a comparação do sinal de qubits 1 e 2 e 2 e 3 respectivamente e a correção desses erros é concluída com a operação de recuperação e a operação de recuperação conjugada por Radamar a partir do código de flip-bit é importante observar que o canal de flip-de-fase e o canal bit-flip são unitariamente equivalentes a operação de Radamar a porta de Radamar ou a transformação de Radamar é uma transformação unitária é um operador unitário então a ação de canal é a mesma que a do outro desde que se coloque a porta de Radamar no início e no final a porta junta de Radamar que é a mesma então você pode facilmente incorporar a correção de 3 qubits correção de erros de 3 qubits e chegamos ao famoso código de Schor o código de Schor foi um código criado por Peter Schor em 1996 e ele tem a vantagem de proteger com os efeitos de um erro arbitrário desde que seja em um único qubits o pulo do grato que o Peter Schor deu foi combinar os dois códigos que a gente acabou de ler flip de fase que é estritamente quântico e um bit flip que é em tudo similar ao código clássico no caso de 3 qubits se codifica antes o qubit usando o código de flip de fase transformando a base 0,1 para a base mais e menos depois codifica cada um desses qubits usando o código de flip de 3 qubits o mais vai ser codificado usando a porça de Randamara como esse estado aqui e o menos será codificado como esse estado aqui vejam que a diferença é o sinal o resultado disso tudo é um código de 9 qubits aqui são as correspondências o bit 0 se transforma nesse qubit aqui com essas redundâncias e o bit 1 nessas ou melhor o estado 0 nesse qubit aqui o estado 1 nesse qubit o circuito no caso do código está exemplificado aqui embaixo aqui se pode contar os 9 estados os 9 que o bits que resultam do código de chão o código de chão então é capaz de proteger contra erros de flip de fase de flip de bits qualquer que o bits é fácil se mostrar isso está descrito aqui como é que você detecta e como é que você corrige isso e como é que você recupera os qubits originais agora vamos falar do algoritmo de chão são duas coisas distintas o algoritmo de chão é anterior ao código de chão o código de chão foi o primeiro código de correção quântica de erros mas ele foi descoberto posteriormente ao algoritmo de chão o algoritmo foi descoberto em 1994 por essa figura aqui matemático americano Peter Schorr e o código de Schorr foi construído pelo mesmo Peter Schorr em 1996 antes daquele teorema do limiar que a gente apresentou ele foi um dos motivadores inclusive daquele teorema o que faz o algoritmo de Schorr ele fatora um número inteiro em o que tem isso de importante o que tem de importante é que a criptografia clássica inclusive da internet é inteiramente baseada em fatores primos de números muito grandes sendo também fatores primos muito grandes como a gente já viu no caso do RSA mostrei até como se encontra usando aquele software do OpenSSL como é que se constrói essas chaves chave dupla chave pública e a chave privada do RSA a questão do algoritmo de Schorr é a eficiência da transformada quântica de Fourier o Peter Schorr construiu esse algoritmo em dois estágios um estágio clássico em que ele calcula a ordem de números aleatórios e um estágio clássico em que efetivamente ele fatora um número N usando a transformada da quântica de Fourier então teoricamente esse algoritmo de Schorr ele pode ser usado para quebrar esquemas de criptografia de chave pública como o esquema ou o criptossistema RSA a troca de chaves de Ife-Helman de campo finito e a troca de chaves de Ife-Helman de curva elíptica que é da criptografia por exemplo do WhatsApp que o WhatsApp usa o esquema RSA é baseada na suposição de que faturar números inteiros grandes é computacionalmente intratável classicamente se parte do princípio de que um computador quântico ideal se possa quebrar se pode derrotar o RSA facilmente construindo um grande computador quântico evidentemente isso vai depender da quantidade de quibis que esse computador quântico consegue manter em atividade sem serem destruídos sem perderem a coerência mas é um trabalho essencialmente teórico mas que acendeu um alerta você deu um alerta nas empresas que usam a criptografia na internet foram publicados artigos mostrando que é possível usando um computador quântico quebrar código ESA com chaves muito grandes mas isso tudo depende da arquitetura depende da construção depende da engenharia de um computador quântico viável o que ainda não foi obtido então em 2001 foi feita a primeira demonstração do algoritmo de Schor pela IBM que faturou número 15 com 13 e 5 usando o computador com 7 quilbitos em 2012 a mesma faturação de 15 foi realizada no quilbitos do estado sólido e também foi feita a faturação de 21 igual a 7 vezes 3 que é o recorde do maior número inteiro fatorado com o algoritmo de Schor só para a gente ver como a arquitetura como a engenharia dos computadores está engatinhando ainda em 2019 a IBM comunicou à imprensa e aos interessados que ela ia fatorar o número de 35 usando o algoritmo de Schor em um computador quântico IBM que o sistema o ano mas não conseguiu por causa do acúmulo de erros não foi feita nenhuma correção quântica de erros hoje em dia como a gente vai ver há outras técnicas há outras arquiteturas de computadores ou melhor de processadores quânticos que já conseguiram fatorar números muito grandes embora não do tamanho que se esperava mas de qualquer forma são números muito maiores do que 15 ou 21 especialmente os processadores de recuizimento quântico que trabalham com two bits supercondutores mas esses processadores de recuizimento quânticos como a gente vai ver eles funcionam acoplados a computadores clássicos inclusive a supercomputadores clássicos então não são tipicamente computadores quânticos eles são processadores quânticos especializados em certas tarefas que são a sua arquitetura é construída para resolver certo tipo de problema não tem uma arquitetura universal como é a meta dos cientistas da computação quântica de construir um computador de Turing quântico universal e esse processador de recuizimento quântico sabidamente não vai conseguir alcançar a tal supremacia quântica ou vantagem quântica hoje em dia já tem mais de um nome para isso simplesmente porque não é um computador quântico universal é especializado a seguir eu mostro aqui como é feita essa faturação a lógica dessa faturação também não vou entrar em detalhes porque é muito é muito técnica não cabe aqui no espaço desse curso mas é importante a gente saber de duas coisas o algoritmo de Schor consiste em duas partes uma que pode ser feita no plano clássico e reduzir o problema de fatoração a um problema de ordenação descobrir a ordem de possíveis fatores daquele número N grande que a gente quer fatorar e parte quântica é um algoritmo quântico que resolve esse problema de ordenação o clássico reduz o problema original a um outro problema de ordem o algoritmo quântico resolve o problema de ordem de algoritmos já estabelecidos anteriormente aqui vem desmissada a parte clássica eu também não vou entrar em detalhes uma certa rotina chegando aos sete se não se obteve nenhum resultado volta ao início a etapa 1 e a parte quântica evidentemente ela vai empregar portas quânticas as portas de Nandamá as portas unitárias aqui e a transformada quântica de Fourier inversa aqui são feitas as medições essa é a subrotina que vai encontrar o período porque uma vez encontrada a ordem dos fatores possíveis você tem que encontrar o período o módulo de repetição daqueles fatores e aí a questão está resolvida como é que está a rotina a rotina quântica também não vou entrar em detalhes porque é bastante técnica ele aqui juniu sacada equação dessas se aplica transformada de Fourier quântica inversa como estava exibido naquele circuito se encontra uma função periódica uma função quântica periódica a gente vê que não é uma rotina simples é que tem a explicação em detalhes daquele algoritmo as duas partes anteriormente foi mostrada só a lógica foram mostradas as rotinas é que essas rotinas são explicadas em detalhe em detalhe não operacional detalhe explicativo simplesmente como se encontra o período veja que é sempre usado é sempre usada a a a a a a a a a módulo n onde n é o lúmen ser fatorado e finalmente o gargalo do tempo de execução do aluno de Schor é aquela exponenciação modular quântica é essa aqui porque ela é muito mais lenta do que a transformada de furria quântica e também a parte clássica anterior e posterior aí já foram construídas várias abordagens para otimizar ciclos inclusive para otimizar aquela exponenciação modular ou seja a pesquisa sobre o algoritmo de Schor prossegue até hoje para otimizar né porque não se passou até hoje da fatoração do número 15 ou melhor do número 21 o 35 não foi fatorado utilizando o algoritmo de Schor aquela outra vertente da computação quântica que eu falei o recusimento quântico os processadores construídos para a técnica do recusimento quântico que eu vou mostrar rapidamente também a seguir eles não conseguem aplicar o algoritmo de Schor eles não foram projetados não foram a arquitetura deles não comportam a execução do algoritmo de Schor então a busca da otimização do algoritmo de Schor continua sendo feita simplesmente do lado da computação quântica que busca um computador quântico de Turing universal e como já disse ainda está muito embrionária e depois daquele código de Schor se construiu uma família de códigos chamados CSS só de dois nomes Calderbank Schor e Stern que são uma subclasse importante da classe mais geral de códigos estabilizadores os quais eu não apresentei ainda mas são códigos que simplificam os códigos quânticos usuários código quântico CSS ele é citado naquele artigo da Harald e do Benoff e usado eles usaram esse código de correção quântica na demonstração do teorema do limiar dos erros quânticos então a gente pode considerar que os códigos ou os códigos a família de código CSS são até hoje os códigos de correção quântica mais avançados que foram construídos salvo a existência de outros códigos derivados desses porque há várias empresas competindo no sentido de construir um computador quântico e as suas pesquisas internas não são publicadas então a gente desconhece se existe algum código de correção quântica que supere efetivamente e eficientemente os códigos CSS aqui está uma descrição também usando a síndrome de erros na parada o código de bitflip os códigos e os erros de fripo de fase isso conclui com uma coisa que a gente já falou o sucesso mais espetacular dos códigos de correção quântica de erros que é o terreno do limiar é que desde que o ruído ou portas quânticas individuais sejam ruído em portas quânticas individuais seja inferior a um certo limiar constante é possível se processar eficientemente uma computação quântica arbitrariamente grande falando sempre de forma teórica ou seja a teoria demonstrou que o ruído não é um problema intransponível possibilidade de se construir um computador com êxito é real você tem que controlar o nível de ruído mas ele não é incontrolado ele não é sério controlando esse nível de ruído mantendo esse nível de ruído abaixo de um certo limiar você pode construir um computador da quântica sem falhas e sem erro sem os quânticos reafirmando se tudo fica no nível da teoria não é são algumas considerações sobre os resultados decorrentes do teore embolimiar em termos de se construindo arquiteturas eficientes que diminuem esse ruído não é e na verdade isso tudo vai ser respondido apenas em laboratório como se construiu um computador com números suficientes de qubits estáveis qubits utilizáveis com a sua coerência mantida ao longo de um intervalo de tempo razoável e quando se construir isso vai se realmente atingir um nível de falsibilidade ou não desses princípios teóricos mas por enquanto a teoria mostra que não há um limite físico ou teórico que se oponha à construção de um computador quântico universal falei em código estabilizador código estabilizador é uma reformulação de códigos quânticos de erros que foi descoberta por Daniel Gotesman que foi aluno de doutorado do John Prescott o Daniel Gotesman ele retornou a sua cidade natal Maryland depois de alguns anos em outras universidades no Caltech e descobriu isso na tese de doutorado dele mas o que há de mais importante na descoberta ou invenção do código estabilizador é esse teorema aqui que foi descoberto independentemente pelo Gotesman e pelo Neil outro cientista de computação quântica eu não vou entrar em detalhes sobre o formalismo estabilizador mas ele usa a propriedade dos elementos do grupo de Pauli de permitir a formulação de código de correção quântica de erros mais uma vez aquele conjunto x e x e x acrescido da matriz identidade aqui eu apresento a nossa distância de código produzido por Heming que foi um dos criadores da teoria clássica de correção de erros meramente informativo e o que vem a ser finalmente a tolerância a falhas a tolerância a falhas é uma coisa muito antiga ela vem dos computadores clássicos o primeiro computador tolerante a falhas foi construído em 1951 na Tchecoslováquia por Antonín Svoboda ele simplesmente duplicou tambores tambores magnéticos tambores magnéticos eram nessa época mais tarde também em computadores de grande porte era um dispositivo de armazenamento em massa chamada de mass storage porque durante muitos anos anos 50 anos 60 anos 70 os dados eram armazenados em fitas magnéticas as fitas magnéticas eram colocadas em unidades leituras de fita magnética mas evidentemente eram arquivos sequenciais né os tambores magnéticos eles tinham acesso direto eles não tinham acesso sequencial então o que os Svoboda fez foi fazer uma redundância de dispositivos de armazenamento interligados através de relés eletrônicos né usando aquele método de votação de detecção de erros de memória votação majoritária né era uma redundância modular tripla a partir daí vários outros equipamentos de grande porte passam a utilizar também essa redundância de armazenamento externo armazenamento em grande volume e grande velocidade exatamente para prevenir falhas esses computadores foram separados em três categorias distintas aquelas que duraram muito tempo sem nenhuma manutenção umas usadas em sons espaciais satélites da NASA né ninguém tinha como subir até a som espacial para consertar um computador então a gente tinha que ter uma tendência falha bastante desenvolvida computadores que eram muito confiáveis mas que exigiam monitoramento constante que eles monitoravam e controlavam por exemplo usinas nucleares ou experimentos de supercolisores e finalmente computadores com uma grande quantidade de tempo de execução estariam sob uso pesado com muitos supercomputadores usados por companhia de seguros uma parte do desenvolvimento da chamada computação LLNM ou seja long life no maintenance vida longa sem manutenção foi feita pela NASA durante a década de 60 em plena corrida espacial em preparação para o projeto Apollo e outras atividades de pesquisa a primeira máquina da NASA a ser instalada em observatório espacial foi lançada e a segunda computador JSTAR foi instalada na Voyager foi lançada em 1977 essa Voyager está hoje fora do sistema solar a 23 milhões de quilômetros da Terra bilhões de quilômetros da Terra continuando a emitir sinais o computador dela continua a funcionar se espera com sonho até 2025 porque aí as baterias solares que alimentam os seus equipamentos vão deixar de receber a luz suficiente e os equipamentos vão ficar muitos então de 77 até 2022 é um bom tempo de funcionamento 45 anos quase meio seco um computador sem files como é que era isso esse computador tinha um backup de matrizes de memória para usar método de recuperação de memória então ele se autorreparava ele fazia sua própria manutenção e foi chamado de computador JPL STAR daí a sigla JSTAR JPL é a sigla de Jet Propulsion Laboratory que é uma das divisões da NASA do self-testing and preparing é o STAR então os computadores podem detectar seus próprios erros e corrigi-los ou ativar molos redundantes conforme necessário como eu já disse ele está funcionando até hoje computadores hiperconfiáveis chamados foram fabricados principalmente por fabricantes de aeronaves empresas de energia nuclear e a indústria ferroviária dos Estados Unidos que é enorme a rede ferroviária dos Estados Unidos é uma das maiores do mundo esses computadores precisavam de grandes períodos de atividade e fazer a linha de fotos suficientemente elegantes foi criada inclusive a expressão degradação elegante para permitir a continuidade de operação ao mesmo tempo contando com o fato de que a saída do computador seria constantemente monitorada por humanos que detectariam as falhas foi a IBM que desenvolveu o primeiro computador desse tipo também para a NASA e serviu para orientar os foguetes Saturn V mas mais tarde a BNSF a Unisys e a General Electric evidentemente correram atrás e construíam seus próprios modelos no caso da computação quântica o buraco mais embaixo como a gente já viu o estudo de tolerância a falhas é apresentado estudando no contexto da Keck da correção quântica de erros desde Peter Shaw a Dolich a Haranovic e o Benor também uniu e mais dois Laflame e Zoet em 1996 em 1998 o John Press que o Daniel Grotesman que a gente já viu e prossegue até hoje nas análises de coerência dos sistemas com as coisas abertas as ramificações mais recentes ocorreram em 2020 e 2022 sobre o processo de MIP o Measurement Induced Phase Transition ou seja transição de fase induzida por medidas o estudo da decoerência conhecido conhecido nos livros textos de mecânica quântica como colapso da função de onda diz respeito a busca de entendimento dos processos fundamentais da mecânica quântica como a medida do emaranhamento o que torna a tolerância a fase um computador quântico associado a primeiros princípios da física diferentemente da versão clássica que é meramente uma questão de engenharia como exemplo desse uso de princípios físicos fundamentais o Preskill desenvolveu as ideias de um físico russo chamado Alexandre Kittarev que propôs um computador quântico topológico torrente a falhas usando simplesmente o efeito Arronove bom esse Arronove é o tio daquela Doris Arronove chama-se Iakir Arronove ele continua sendo professor de física e física em Jarrell a Doris mora em Jarrell também e o Benoit também e a importância dessa computação quântica topológica segundo o Preskill relata o artigo dele é esse aqui é de 97 o artigo do Kittarev também é de 97 o artigo do Preskill foi escrito logo a seguir a questão é que quando você usa um efeito quântico topológico como é a causa do efeito Arronove bom não é um efeito quântico local é um efeito quântico global e atua sobre uma região do espaço os erros locais são irrelevantes passam a ser irrelevantes então se você consegue construir um algoritmo de correção quântica de erros baseado em um efeito topológico esse algoritmo não vai ter nenhuma dificuldade de ser utilizado porque os erros locais que são os erros que surgem tipicamente em cada interação quântica ponto a ponto esses erros deixam de ter importância aqui é um esquema um diagrama do efeito Arronove bom que o Preskill usa nesse artigo apenas para mostrar que o percurso das partículas em torno do solenóide com fluxo magnético fica ele pode ser deformado adiabaticamente a trajetória das partículas pode ser transformada adiabaticamente sem que se altere o efeito isso tudo são ainda especulações como a gente já viu essa proposta data de 1997 até hoje não foi construído nenhum algoritmo de coleção quântica de erros usando um efeito de Arronove bom um outro efeito também que o que Taev cita como sendo um efeito topológico possível para se usar em correção quântica de erros é o efeito Hall efeito Hall quântico não não vou nem citar aqui e aqui a gente recai finalmente no que eu venho falando desde o meio do curso mais ou menos que é o recusimento com isso mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula é ir com bastante cuidado tem muita coisa a ser vista com cuidado obrigado Obrigado.